Olha, pra mim, essa é uma das melhores épocas do ano, o Natal, onde basicamente, mano, muita coisa acontece, festa, comida, não tem aula, um monte de coisa, e bom, a gente também tem que lembrar que nos jogos eles aproveitam essa data pra fazer os eventos que sempre acontecem durante essa época do ano. Então hoje eu tô aqui pra você fazer aquela prece, tá ligado, pra você fazer algumas coisinhas que vão te favorecer na hora de quando chegar a próxima atualização do Blocks Fluid. Sim, isso aí é confirmado, que vai vir uma atualização de Natal, isso é confirmado. Agora a data, meu parceiro, já é outros 500, mas é muito provável que venha nos próximos dias, tá, no limite aí de 9 dias, entendeu? Então, já vou lançar a dica pra você, porque eu já participei do evento de Natal, eu já participei de um evento de Natal, né, ou foi dois, não, foi dois, eu já participei de dois eventos de Natal, só não participei do primeiro que existiu no Blocks Fluids. Então assim, mano, pelo histórico, né, vale lembrar que essas informações e essas dicas que eu vou lhe dar é pelo histórico que rolou dos eventos de Natal aqui no Blocks Fluids. Até porque a gente não tem nada confirmado, então assim, a gente tá fazendo uma suposição, mas mesmo que se for vir algo, provavelmente vai vir algo muito parecido a isso, tá certo? E outra coisa, comentei aí, vocês preferem o vídeo com ou sem Facecam? Mas nos três anos de evento que teve, porque o Blocks Fluids foi lançado em 2019, os eventos foram bem parecidos, e esse é o melhor evento do Blocks Fluids, sem sombra de dúvida. Se bem que o evento de confete foi muito bom, foi um evento que eu particularmente gostei bastante, só que vamos ver como é que vai ser o evento de Natal, porque eu, João, acredito na minha opinião que eles vão mudar algumas coisas, tá? Bom, basicamente o evento de Natal, ele sempre lhe dava algumas coisas, né? No caso, eu tenho tudo que você conseguia pegar no evento de Natal. O gorro do elfo, né? Que você conseguia comprar, acho que era por 250 candies. Aí tinha o gorro do Papai Noel, que você conseguia comprar por 500 candies. E por mil candies, você conseguia comprar o barco grátis mais rápido do Blocks Fluids. Que no caso aqui, era o treinó, então você podia comprar ele, né? Ele dá pra três pessoas sentar, mas, mano, dá pras pessoas irem aqui. E agora ele toca a musiquinha, né? Depois do rework aí das coisas, ele toca a musiquinha. Confesso que é um pouco irritante, porque, tipo assim, se você ficar andando muito tempo com isso aqui, olha. Mas é Natal, meu parceiro. Felicidade, alegria no seu coração. Mais uma das coisas, primeiramente, que você deve focar quando você simplesmente for fazer o evento de Natal é já tá com a fruta no pente, tá ligado? Você já tá com a fruta, a melhor fruta possível que você pode ter. O evento de Natal anterior funcionava da seguinte forma. Você conseguia pegar candy em qualquer mundo. Só que você só podia pegar candy dos NPCs que tinham um level maior ou igual ao seu. Ou, se eu não me engano, tinha um limite, tipo, era menos 50 levels. Então, por exemplo, isso funcionava pras pessoas que eram muito fortes. Imagina aí, o level 2400 lá no primeiro mundo, onde eu derroto basicamente todos os NPCs com tapa. Eu ia formar muito candy. Aqui, já no segundo mundo, eu já consigo, tipo... Ah, eu tô sem o hack, ó. Um, dois, três... Ó, três hits, eu praticamente já derrotei ele, tá ligado? Três hits, praticamente, ele já se foi. Então, eles fizeram esse sistema pra você simplesmente não perder, né? Tipo, não se aproveitar muito e todo mundo conseguir farmar. Então, antes você conseguir exclusivamente derrotando o NPC. Eu acho que, dessa vez, eles vão, talvez, trazer alguma mecânica diferente. Conseguindo pegar em algum boss. Mas, o que eu acho mais provável é que eles coloquem da mesma maneira que a gente conseguiu os confetes. Que foi o último evento, que eu acho que tá até aqui, ó. Os confetes que eu tenho, aqui, ó. E você conseguia pegar no baú. Então, acho muito provável que você vai conseguir pegar no baú. Eu acredito. Acho que seja provável. Não é uma certeza. E então, eu vou passar duas frutas que você deve prestar bastante atenção. Na verdade, eu vou dar uma terceira, mais ou menos, dica. Que não é tanto, né? Uma certeza, né? Que vai funcionar tão bem. Mas, o que a gente pode falar, basicamente, é da Buda, tá? Essa aqui é a melhor fruta que você pode ter pra você poder tá derrotando os NPCs de longe, né? Vocês sabem o poder da Buda, como ela é. E, cara, se você tiver uma aí, já deixa no pente guardado. Porque, provavelmente, você vai usar. Porque, se for pra derrotar os NPCs, ela é a melhor. Além disso, a gente sabe que, quando vem o evento de Natal, Geralmente, eles lançam uma fruta e mais de 100 leveis. Como assim? Eles aumentam o nosso level cap, o nosso level máximo, pra mais 100. Então, ou seja, provavelmente, o level máximo viria pra 2.500. Então, a gente meio que precisaria upar. E aí, que entra algumas coisas que você pode usar. Geralmente, esses eventos, eles têm dobro de XP. Na verdade, esse evento é repleto de coisas e vocês já vão entender. Mas, é bom você usar o código de XP, que você não usou, as coisas. E upar logo pro 2.500, tá? Vai te ajudar bastante. Então, você pode aí focar em pegar o XPzinho, porque eles sempre lançam um código. Usar esse código e, meu filho, ser feliz. Usar o dobro de XP e ir ao seu favor. Mas, voltando nas frutas, a gente também pode focar na Dor. Porque, se tiver alguma coisa de pegar baú, você pode se locomover muito rápido. Porque, tipo assim, a Dor, ela é uma fruta que ela te aeroporta pra qualquer lugar. Então, por exemplo, eu tô em qualquer lugar do mapa, eu quero ir pro café. Você pega no café, entendeu? Então, a Dor é muito boa. Tenha ela, caso seja algo de pegar baú. Vamos ver como é que vai ser. Mas, é muito provável que venha esses três itens que são muito importantes, tá? Esses três itens que sempre vêm na atualização. E, mano, todo mundo quer o trenó. Eu não acho que eles vão deixar o trenó raro. Por mais que eu queria que deixassem. E, olha, aproveita o máximo que você puder aproveitar pra poder farmar Candy. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. O evento de Natal, ele é um dos melhores por diversos fatores. Quando a gente fez o evento de confete, tinha um limite de confete que a gente conseguia pegar por hora. Eu acho que o Blocks Fruits não vai fazer isso. Eu espero, tá? Porque se fizer no Natal, mano, tá de sacanagem. Tá, tá, tá. Sacaneou o homem. Mas, no evento de Natal, a gente podia farmar quantos Candy a gente quisesse. E a gente podia trocar os nossos Candys por algumas coisas muito específicas. Na verdade, no evento de Natal, existiam três NPCs. A Update 13 foi o segundo Update de Natal. E o Update 17.1 foi o último Update de Natal. E vocês podem ver aqui tudo que foi adicionado. E, basicamente, a gente tinha alguns NPCs interessantes. A gente tinha o Santa Claus, que era o que a gente podia comprar o Elf Hatch, o Santa Hatch e o Slag, que é o barco que eu mostrei pra vocês. Esses são os três itens. A gente tinha um outro NPC que a gente conseguia comprar dobro de XP, Stat Refound e Race Hole, tá? A gente conseguia pegar esses três coisas. Então, ou seja, com os próprios Candys, eu conseguia comprar XP, eu conseguia resetar meus status e eu conseguia resetar minha raça. Cara, eu lembro que era, tipo, pouquíssimo você conseguir fazer isso, tipo, muito fácil. Mas um dos NPCs mais roubados que existia, o Grade Elf. Esse aqui é o Grade Elf. Ele veio na Update de Natal, vocês podem ver, ó. Ele ficava aqui no segundo Cia, no terceiro Cia ele ficava aqui, ó, lá na mansão. E o que que ele fazia? Ele trocava 50 Candys por 300 de fragmento e 100 Candys por 700 de fragmento. Ou seja, se você tivesse mil Candys, mil Candys, você pegava 7 mil fragmentos. 7 mil fragmentos. 7. Mano, é literalmente muito OP. E com isso, você conseguia literalmente farmar muito fragmento, conseguia farmar XP, conseguia status, refound, você conseguia tudo. Então, o evento de Natal realmente é uma maravilha. E se você ficar de fora, meu amigo, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Então, preste muito bem atenção, pegue, fique de olho nessas frutas, pegue essas dicas que eu lhe dei e use o máximo possível. Pra quando sair o evento de Natal, meu parceiro, você ser o cara com mais doces do servidor. Pauuuul. Pauul.